O Salmo 115 enfatiza a glória ao nome de Deus e condena veemente a adoração a ídolos. A partir do verso 4 lemos Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Além da ineficácia de tais objetos feitos pelas mãos dos homens, o verso 8 apresenta uma outra forte razão contra a idolatria. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e o quanto neles confiam. Segundo o salmista, aquilo que nós adoramos tem uma influência direta sobre quem nós somos. Isto porque o ato de adorar é em última instância a reverência por algo ou alguém que desejamos parecer. Por isso cabe hoje você pensar o que você adora, o que seu coração sente prazer em se deter, em que você gosta de passar o seu tempo. Essas são questões cruciais, pois aquilo que adoramos com o nosso tempo determinará o rumo do nosso caráter. Desta forma, se curvar e reverenciar qualquer tipo de ídolo construído por homens, nunca elevará o adorador acima da frágil humanidade. Entretanto, contemplar e adorar o eterno Deus eleva em direção à eternidade. Concluo com um pensamento escrito por Ellen G. White em seu livro intitulado O Grande Conflito, página 555. Ao contemplarmos Jesus em sua palavra, somos transformados. Novos pensamentos substituem os antigos. Contemplando-o, tornamos-nos mais semelhantes a ele. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. A mente gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. A natureza não é uma coisa errada. A mente gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhes param.